Fala galera, aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês e dessa vez pessoal, vou estar trazendo mais um jogo gratuito, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, eu agradeço, assim vocês vão ajudar muito o canal. Então vamos lá, esse jogo aqui galera, é o Fantasy Strike, exatamente, ele está gratuito na PSN, não vai ser preciso vocês serem assinantes da Plus, como acontece em alguns jogos, você só precisa ter uma conta no seu Playstation 4 para poder baixar esse jogo. Eu achei muito interessante que esse jogo é bem parecido com Street Fighter ou a franquia K-Off, que é The King of the Fighters, então é muito bacana mesmo, por estar gratuito, ele estava pago nesse jogo, mas agora ele está gratuito, então corre lá, que é por tempo limitado, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal.